Jesus! Tá sabendo que os irmãos piolagos foram pro inferno? Mas é claro, eles merecem! Esta parte do novo projeto de animação Irmãos piolagos no inferno! Vai xuxar grátis o aplicativo TicRub pra saber mais! Lá vem bosta por aí! Parece que vai sair um novo esquecendo de mim! Ai que legal! Pra quê? Por quê? Eu não faço a ideia! Tem que alguém no mundo pensou que vamos lançar um novo esquecendo de mim e vai fazer o mesmo sucesso de antigamente nos dias de hoje! Ai que legal! É Disney Pran! Mas cara, esqueceram de mim? É aquelas coisas que acontecem em um milhão! Aquela coisa viralizou na época! Não sei por quê! Porque na época todo mundo tava carente de algum filme idiota! Era um filme de criança só que a família inteira gostou! É filme de natal! Filme de familiazinha do menininho! Mas na época o Macaulay Klopp bombou! Virou o queridinho do mundo! Todo mundo achava que era engraçado isso! Não tinha nada do tipo! É o mais pasteirão possível aquilo lá! Não funciona mais! Não sei! Teve o 1! Teve o 2! O 3! Ninguém lembra que já é um outro moleque filho de uma época! Eu nunca vi! E agora parece que é um novo! Ouvi até falar! Poderia ter quase uma colicóquia usando droguinha daquela Holândia! Chama a polícia! Chama a polícia! Pede que ele não quis! Cara, o que eu penso é o seguinte! Isso só vai rolar se for pra criança! Entendeu? Mas eu acho que é pra criança! Eu já vi a cara do gordinho na miniatura! Eu não assisti o treino ainda! Eu já vi que é um gordinho! É um gordinho parece! Então! Promete! Mas é filminho pra final de ano! Pra Natal! Não é pra ser bloco e bolso! Eu não tenho ódio! Que é o filme que fez o Zé! Pra mim! Esqueceu de mim! É um clássico! Não deveria mais mexer! Criar algo semelhante! O diretor tem que ser muito bom pra fazer o ritmo de um filme desse! Já tentaram fazer o Zé Comédia do Venom 2! Que virou um cara de stand-up! Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não! Que a gente já tá em 300 TVS! Aquilo ali foi uma comédia pastelão! Então pra mim virou uma coisa mais bosta! Que aquela não custa nada! Pra mim vai ser o mesmo nível! Capaz de eu rir mais esquecendo de mim! Do que do Venom 2! Vamos ver então! Depois vamos dar a nossa análise! Vamos aparecer! Foi na noite antes das férias! Sai da frente Max! E a diversão estava a todo vapor! Vocês dividiram a nossa família em dois voos separados! Mãe! Max! É remake! Saiu para suas longas férias! Já foi todo mundo! A mima história! Seram uma coisinha! Ah não! Não! Tio Blake! E eles nem sabem que eu tô aqui! É a mesma coisa com outro ator! Nossa turma! Nossa turma! Maia! E eles nem sabem que eu tô aqui! Não! 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 Olha lá! Agora pode! Agora é engraçado! Agora ri do gordinho! É engraçado comendo um milhão de M&M! Comer! 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 É engraçado porque ele é gordo! Mas posso rir? Ou eu vou pegar no forno? Ai não sabe! Se eu rir no forno! O que que eu faço? Comer! Também come! Olha lá! Eu não posso ir pra cadeia, amor! Eu não duraria 30 segundos na carceragem geral! É onde o peixe fresco fica! Ninguém aqui vai ser pego! Ai não ganhei o nome dos ladrões agora! É um casal bandido! Somos criminosos! Eu acho que não! Essa é minha casa e eu tenho... Essa é a diferença! Ah não cara! Não cara! Ah não cara! Isso não foi nada bom! Tá certo! A mesma coisa de novo! Mano! Pra quê? Porra! Fiz essa aí né? Fiz essa aí mas isso era nova! É! Como é que ficava na Antártida preso? Não! Espera aí! Fazendo as quedas ó! Ah sempre essas quedinhas! Fazer golzinho! Ah não! Uma escada! Você acha mesmo que eu sou tão burro assim? Não! Eu acho! Não! 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 Eu não consigo! Cara! Quanto que tem que pagar por um roteirista? Fazer uma outra história! É o remei! Por quê? É o remei do Macaulicoc! É o remei do Macaulicoc! Com corredinho que eu não posso rir! Que corredinho que eu não posso rir! É o remei! É o remei! Pra quê? É o remei do Macaulicoc! É o remei do Macaulicoc! É o remei do Macaulicoc! Nunca vai ser melhor que o Macaulay com aquilo. Acabou, agora é um clássico histórico. Esqueceu de mim no esgoto do seu c**o. O jovem de estar no esgoto teve no c**o de alguém que usou droga. Teve uma viagem astral de droga. Então no c**o de alguém ficou perdendo no c**o e aí nas drogas de pita. Não, não, não. Esqueceu de mim no c**o. Que demais. Não, não, não. Cara, pode ser esqueceu de mim no avião. Não é que entrou no avião, família, esqueceu de não atuar. É em todas as confusões do avião. Me paga duzentos reais. Três reais. Duzentos reais. Três reais. Eu faço um roteiro melhor. Esqueceu de mim na p**a que de pariu. Foi na p**a que de pariu. Que acharam ele cheio de Superman. Novo, novo Superman. Que faz a amizade de todo mundo que beija na boca. E aí ficou perdido com o Superman. Ai, que delícia. Inventa qualquer coisa. Esqueceu de mim na cracolândia. Chama a polícia, chama a polícia. Ele tava andando na rua. Apareceu a p**a na mão dele. Ficou preso com os caqueletos. Tem que escapar de lá. Vê um filme de terror. Não consigo entender. Essa foi demais. E aí, ó. Ah, vai sair e esquecer de mim no avoquei. Eu tava pensando que é uma historinha lá. O moleque perdido em algum lugar. Também, mas pra ver. É uma remake, velho. Pra quê? Eu pensei que era a mesma lógica. É. Deixa eu te falar. O moleque foi no shopping center. Ei, pô. Foi no shopping center no Natal. Trancaram as p**as e ficou preso ele. É. O papai noel de borracha. Doente da piroca gigante. E os caras foram roubar o shopping. P**a ideia diferente. Já ia chamar a atenção. Ih, é esse Natal. O moleque até esqueci. Nossa. Putos vagabundos. Roteiristas putos e vagabundos. Isso que vocês são. Vai ser uma b**a. Não vou ver. Vamos assistir, sim. Nós vamos assistir, tá? Não quero assistir. Vai assistir. Agora e depois do nosso review. E sei lá como termina esse vídeo. Porque o moleque é pra falar de gordo. Olha esse. É engraçado porque ele é gordo. Aprenda a editar seus vídeos e até um batalha completo em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos pra logo. B Que Beleza